A Tramontina Tefector Store Farroupilha está em pleno seu feirão de produtos. Desde a quinta-feira e até o próximo domingo, a população poderá adquirir toda a linha de produtos da Tramontina com preços e descontos muito especiais. O Outlet da Tramontina Farroupilha coloca à disposição toda a linha da empresa com preços que iniciam a partir de R$ 5,00. O Outlet começa sempre às 9 horas da manhã e se estende até às 17 horas, com exceção do domingo, quando o feirão encerrará às 16 horas. A gerente da unidade da Tramontina Tefector Store explica que a terceira edição do feirão conta com itens de praticamente todas as unidades da empresa. Esse é o nosso terceiro feirão que está acontecendo aqui em Farroupilha. É um mega feirão maior de todos. Todas as outras vezes que a gente fez, a gente tinha produtos de uma unidade só. Nesse ferão, nós temos produto de várias unidades da Tramontina, temos produto em aço inox, temos cutelaria, temos antiaderente, temos cadeira, temos porcelana. Esse evento está sendo maravilhoso. O público que a gente esperava está fazendo muito bonito e o pessoal está saindo muito feliz daqui com os produtos da Tramontina. E são todos produtos com descontos jamais vistos? Com certeza, Adamate. Os preços estão maravilhosos e o pessoal está aproveitando, né? Tanto que dá para ver que o pessoal está fazendo a festa no ferão. Tem de tudo. Dá para renovar toda a cozinha com a Tramontina? Com certeza, Leandro. Dá para fazer bonito na casa toda. Temos cadeiras, inclusive, nesse ferão. Jogos de talher, panelas. E agora tem dia das mães, né? Não dá para esquecer que a gente precisa fazer bonito com a nossa mãe também e encher ela de carinho e fazer compras na Tramontina. O pessoal acaba perguntando, é algum produto que tem alguma avaria ou é o produto, como a gente diz, perfeito, zero quilômetro? Temos alguns produtos que vieram da fábrica já, assim, nessa questão de ter algum defeito de fabricação, mas que não compromete o produto, tá? Que são, a maioria deles, alguns produtos em aço inox, mas temos muitos produtos, a maioria deles, na embalagem, direto da fábrica, sem problema nenhum. Produtos maravilhosos. E esse feirão vai até domingo. Quais são os horários para o pessoal que vem também? Porque tem muito movimento. Tem que ter uma boa cautela de paciência. Então, estamos com os horários também bem estendidos para conseguir atender a todos, tá? Nós estamos abrindo às 9 horas da manhã, quinta, sexta e sábado, até às 17 horas. Não fechamos ao meio-dia, obviamente, né? Estamos tocando direto para conseguir atender todo mundo. E no domingo, nós vamos atender das 9 horas da manhã até às 16 horas. Então, fica o convite para toda a família. Tem limitação na compra? Pode comprar uma panela? Pode sair com cinco jogos? Como é que funciona? Não tem limite de compra, né? O limite é ser feliz. A gente está com muito produto. Produtos realmente, assim, selecionados. Produtos maravilhosos. Aqueles queridinhos, né? Não é produto que a pessoa não vai levar para casa e não vai estar feliz, não. Muito pelo contrário. É a pipoqueira, que agora está vindo inverno também. É aquele caldeirão maravilhoso para fazer aquela sopa de anholine, né? A da mate, que o frio está chegando. Então, o pessoal, com certeza, vai ficar muito feliz, encantado com as compras. E nós também, por poder atender a população e oferecer produtos tão bons, de alta qualidade, com preços inigualáveis. Cidiana, a chamada linha antiaderente é uma das linhas bastante procuradas? Com certeza, né? O pessoal sempre gosta de usar a nossa frigideira, panelas, para poder cozinhar sem grudar nada, né? Então, quem não tem muita experiência na cozinha, acaba optando pelo antiaderente. A gente tem muita opção. Desde jogos, produtos selecionados, para realmente fazer bonito. Bom, a gente sabe que o movimento é muito intenso, tá? Muito intenso nesse primeiro dia. A Tramontina está preparada com o estoque e altura para repor? Temos, temos muito produto sim, Leandro. Tanto em questão de variedade de produtos, quanto com relação à quantidade de estoque desses produtos. Então, vamos atender a população e deixar todo mundo bem feliz com a casa renovada, cheia de utensílios, panelas e produtos da Tramontina. Cidiana, para concluirmos, faça o convite, então, ao telespectador da TV Serra. A oportunidade é única. Tramontina é Tramontina e a outilete é imperdível. Com certeza, Damati. Tramontina faz bonito sempre, né? Então, só de receber um produto Tramontina, com certeza a mãe já vai estar feliz, né? Então, vamos presentear, vamos aproveitar que vem dia das mães, fazer bonito dentro de casa. Tramontina é Tramontina, faz toda a diferença e felicidade sempre em poder bem atender os nossos clientes. Tramontina é Tramontina, faz toda a diferença e felicidade sempre em poder bem atender os nossos clientes. Tramontina é Tramontina, faz toda a diferença e felicidade sempre em poder bem atender os nossos clientes. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.